Só você instalar o Umberports, por dentro do Umberports instalar o Undertale, tirar o cartão, colocar os arquivinhos que você extraiu, mudando a extensão do arquivo .sh que você baixou do site, pro formato GZ, e pronto. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver, eu amo consoles, etc. Hoje eu tô afim de instalar com vocês o jogo Undertale nos aparelhos RG351. Tanto faz se é o RG351V, ou o RG351M, ou o RG351P, que eu não tenho agora aqui comigo, mas eu já mostrei em outros vídeos. A única condição é que você tenha instalado neles, ou o Custom Firmware RG351ELEC, ou o Custom Firmware ARCOS. São os dois mais populares pra esses consoles. Pode ser que funcione também em outros Custom Firmwares, mas eu acredito que no MWLEC, que é o sistema que já vem instalado aqui dentro dele, esse não vai funcionar. O AmberPorts, que é uma ferramenta que a gente precisa pra instalar eles aqui dentro, só tá disponível no 3.5.1ELEC e no ARCOS. Mas desculpa se esses nomes todos estão te assustando, se você não tá acostumado. É muito fácil, então não se preocupa. É mais fácil ainda que o tutorial americano do Retro Game Corps, que é da onde eu tiro a referência de várias coisas que eu faço aqui no canal. O Russ é ótimo, se você fala inglês, vai lá no canal do Retro Game Corps. Ele também fez um tutorial sobre isso, mas o meu é mais fácil que o dele. O dele, ele instalou uma máquina virtual, fez umas paradas, que funcionam também. Mas o meu é mais rapidinho, funciona tanto em Mac quanto Windows. Então o vídeo de hoje é como instalar o jogo Undertale. A gente vai instalar ele de forma oficial. Ele custa só R$20, o que é muito barato. Se você for comprar ele no Nintendo Switch, ele é bem mais caro. Ele tem esse gráfico antigo, mas ele é um jogo moderno. Eu recomendo que vocês comprem ele aqui desse site GOG.com. Então pra encontrar ele é só escrever aí no Google GOG.com, espaço Undertale. Você já vai chegar aqui nessa página que eu tô. R$20 é muito mais barato do que tá lá no Switch. Vamos assistir o videozinho pra gente reconhecer um pouco. E hoje eu vou fazer uma live jogando esse jogo aqui. Eu não me decidi ainda se vai ser aqui no canal ou lá na Twitch. Mas em algum dos dois, então clica no sininho aqui, vai lá no Twitch, se inscreve lá também. Que eu devo fazer uma live jogando ele. Mas vamos assistir esse videozinho inicial dele. Tchau, tchau, tchau. Tá, achei louco. Observa a quantidade de formatos de jogo diferentes que eles apresentam. Os gráficos também, o design dos personagens. Muito legal, muito legal. Adorei esse video. Amei esse trailer. Será que é feito por uma pessoa só? Toby Fox. Muito irado. Então, vem aqui nesse site, gog.com, e procura pelo Undertale. Compra ele, é R$20. No Natal, umas épocas do ano aí, fica mais barato ainda. Eu já comprei. E aqui eu só vou clicar no jogo. Ele vai abrir uma abinha aqui embaixo. E aqui eu vou clicar em Undertale. Ele pesa só R$126. É levinho. Não pesa nada. Você clica aqui nele e ele vai começar a baixar. Já dá pra ver aqui, olha só. Vai demorar só 20 segundos pra baixar super rápido. E dá pra ver que o arquivo vai acabar com .sh. A gente vai converter esse formato aqui pra .gz. E vai descompactar. Mas isso é depois, tá bom? Já baixamos o jogo. Outra coisa que a gente tem que baixar é o AmberPorts. Se você ainda não instalou o AmberPorts, é muito fácil. É só escrever AmberPorts no Google. O primeiro site vai ser um GitHub desse cara chamado Christian Christian. Não sei lá o nome dele. Clica aqui. Desce um pouquinho. Vai ter aqui, see AmberPorts wiki. Veja o wiki do AmberPorts. Você clica aqui. Ele vai ter todo um tutorial de como fazer tudo. Tá em inglês, mas não é nada muito complicado. Tem aqui um botão gigante de download. Clica nele. Aqui você só precisa baixar o AmberPorts.zip. Esse primeiro arquivo. Esse update aconteceu no dia 21 de abril. Se o seu tiver algum update mais atualizado, melhor ainda. Meu aqui apareceu o AmberPorts entre parênteses 3. Porque já é a terceira vez que eu tô baixando ele. Porque toda hora eu baixo. Na real ele já tá até instalado. Eu só baixei agora pra te mostrar. Baixou esses dois arquivos. Se você já tem o AmberPorts instalado, não precisa. A gente vai comer. Mas se você ainda não tem, a gente vai começar aqui por ele. Eu vou clicar duas vezes nele pra tirar ele do zip. E aqui dentro dele eu tenho esses dois arquivos. A primeira coisa que eu preciso fazer é remover o cartão microSD dos meus consoles. Aqui no RG351M fica aqui embaixo. E no RG351V é esse cartãozinho aqui de baixo. Tem dois. Um é o sistema, outro são os jogos. Esse daqui é tudo num cartão só. Eu vou colocar o jogo nesses dois consoles. O processo é o mesmo. Mas aqui pra demonstrar pra vocês eu vou fazer só nesse. Porque eu acho que eu ainda não tenho algumas coisas instaladas nesse. Vai ser interessante de mostrar. Então eu vou deixar esse daqui de canto por um instante. E vou tirar o cartão microSD desse. Eu tenho um cartão de 400GB cheio de jogo de Playstation. Pluguei o cartão aqui no computador. E vocês conseguem ver aqui na tela que apareceram duas partições. Assim que eu encaixei o cartão. O Games e o RG351LEC. A gente só vem nessa Games. Se você estiver usando o ArcOS vai aparecer Rooms, eu acho. Vai aparecer outro nome. É só clicar aqui e procurar por Ports. Pronto. Aqui dentro do Ports a gente vai jogar aquela pasta chamada AmberPorts e o AmberPorts.sh. Eu já joguei elas, então eu não preciso. Mas se você não tiver elas aqui, é que nem eu mostrei. Baixa ali no site e joga aqui esses dois arquivinhos que a gente acabou de baixar. Colocou ali dentro do AmberPorts pela primeira vez. Agora a gente tem que injetar o cartão. Eu vou colocar aqui pra injetar tudo, porque tem várias partições. Tirei o cartão do computador. Tô devolvendo o cartão aqui pro console. E ligo o console. Eu tenho aqui, olha, 1400 jogos de Playstation quase. Tá invisível os meus Ports. Normalmente não vem assim. Eu que configurei dessa forma. Vou apertar Start. Vou descer até Game Collection Settings. E aqui, Systems Displayed. Os sistemas que está mostrando. Eu vou colocar Ports. Vou fechar. E agora ele já deve estar aqui. Ports. Legal. Eu vou entrar nele. E aqui a gente tem o AmberPorts. Aqui dentro do AmberPorts. Ele já começa aqui com uma música muito doida. Eu vou descer. Ah, a recomendação, na verdade, é que você venha até aqui, no Update. Mas eu acho que eu já tô usando a versão mais atualizada. Procura o Undertale. E clica nele. Acho que já instalou. Foi super rápido. E agora é só sair do AmberPorts. Eu vou navegar até aquele System. E aqui deve ter um Exit. Vou apertar Start. Uma vez pra cima, eu vou aqui em Quit. Shutdown. E pronto. Desligou o aparelho. Eu vou tirar o cartão de novo. Isso foi pra instalar o AmberPorts. E também instalar o jogo Undertale. Por dentro do AmberPorts. Mas faltam alguns arquivinhos. Se você comprou o jogo daquele site que eu mostrei. Desse site aqui, do GOG.com. Você pode fazer o download dele. Eu não lembro se eu falei. Mas tem que ser aqui no formato Linux. Tá bom? Independente se você tá usando Mac ou Windows. Baixa ele no formato Linux. Em inglês. E é aqui. Faz igualzinho. Tá aqui na minha tela. Devolvi o cartãozinho pro computador. Aqui surgiram aquelas duas partições novamente. Eu vou abrir a partição Games. Vou navegar até Ports. Novamente. E aqui dentro de Ports. A gente deve achar o Undertale. Olha só. Undertale.sh e Undertale. Ele já tá ali. Aqui dentro da pasta Undertale. A gente tem esses arquivos. Tem o Runner. Game Controller. E o Assets. Vamos clicar aqui em Assets. Esse arquivinho ele tá no formato .sh. Só o que a gente precisa fazer. Vamos mudar o nome dele pra GZ. Usar GZ. Agora a gente vem e usa o programa. Ou Keka. Ou o programa 7zip. Se você tiver no Windows. Os dois são grátis. Keka pro Mac. 7zip é pro Windows. Ele abriu o arquivo. Aqui dentro. Agora eu tenho que procurar a pastinha Assets. Eu acho que tá aqui dentro do Data. NoArc. Game. Assets. Consegui chegar lá. Copia tudo que tiver aqui dentro. E arrasta pra aquela pasta Assets. Que tá dentro do seu cartão MicroSD. Na partição dos jogos. Na pasta Ports. Dentro da pasta Undertale. Dentro dessa pasta Assets. Tá passando. Deve ser rapidinho. Parece que foi. Eu vou agora ejetar o cartão. Eu vou vir com segurança do computador. Coloquei o cartãozinho. E coloquei ele lá dentro. O aparelho ligou. Eu venho aqui agora em Ports. E vamos procurar o jogo Undertale. Tá aparecendo aqui. Vamos abrir. Vamos ver se funcionou. Agora era da verdade. Porque eu tô fazendo isso daqui. Tipo. Na segunda vez. Tomara que funcione. Uou. Abriu. Pronto. Super fácil. Não precisou instalar máquina virtual. Nem nada. Só mudar o nome do arquivo. Pra .gz. E procurá-la dentro da pasta Assets. Essa pasta. Você coloca dentro da pasta Assets. Do seu cartão MicroSD. Na pasta do Undertale. Que o Amber Ports instalou. Como eu ensinei vocês a fazer. É mais fácil do que parece. E esse daqui é um jogaço. Como disse um cara lá no meu Discord. Inclusive não comentei aqui. Mas se você ficou com qualquer dúvida. Cadê eu tirar o som? Se você ficou com qualquer dúvida. Não errou alguma coisa. Não deu certo. Cola lá no meu Discord. É muito fácil. É só você entrar aqui no meu canal. Ele tá ali no banner. Ou na aba sobre. Ali tem um link pro Discord. A gente troca ideia sobre tudo lá. Galera. Muito gente fina. Tem gente que sabe muito mais do que eu. Eu só faço vídeo. Esse meu diferencial. Mas tem gente lá que manja mesmo. Então. Cola lá. Tem gente lá que diz que esse jogo foi feito pra jogar nesse console. É a primeira vez que eu tô jogando aqui nele. Mas eu tô bem feliz com a performance. Vamos voltar. Uma florzinha bonitinha. Olha. Ele falou que era o melhor formato. Mas as letras estão um pouco ruins aqui. Tá vendo? Eu não tô gostando muito de como tá essas letras aqui não. Vou falar que ele ficou bem melhor de jogar aqui nesse console. Que eu já instalei. Já joguei um pouquinho. E a leitura tá impecável. Mas tudo bem. Aqui no RG351M ou P deve tá bom também. Eu já sei o que acontece agora. Mas é muito legal essa primeira parte. Se você não sabe ainda. Preste atenção. A plantinha bonitinha tá recebendo a gente. E ela diz que vai jogar um pouquinho de amor pra gente. Então pra gente pegar um pouquinho dessas sementes de amor que ela vai chocar. Pra gente pegar o máximo possível. E assim que eu pego ela já ri da nossa cara e fala. Você é idiota. Nesse mundo é comer ou ser comido. Ninguém vai te ajudar em uma oportunidade assim. E aí ela começa a me cercar de sementinhas do mal e fala. Morra. E aí eu tenho que me esconder falando. Não, por favor, não, não. E quando eu já tava quase indo. Algo aconteceu. E uma chama jogou ela pra longe. Aí aparece uma espécie de cachorro vaca. Que fica em pé, em duas patas. E meio que me trata muito bem em uma música feliz. E é esse personagem que me guia nesse mundo. Parece que a gente é o primeiro humano que caiu ali embaixo há muito tempo. Esse é o Underworld. Pra se mover lá dentro tem vários quebra-cabeças. E esse é o jogo Undertale. Muito legal, né? Aqui é onde eu salvo nessas luzinhas amarelas. E sempre tem alguma mensagem reconfortante. E o que eu mais gostei desse jogo. Eu acho que ela vai mostrar já já. Mas é que nesse jogo você não tem só ataques pra vencer seus inimigos. Você pode ganhar eles com diálogo. Então se você prestar atenção, aquele sapo que parece um pouco tímido. De repente um elogio pode fazer você ganhar a batalha. É bem interessante o jogo. É diferente de qualquer outro RPG que eu já joguei antes. Nesse início ela só tá me mostrando um pouco da dinâmica e tudo que eu tenho que fazer. E agora ela vai me falar, vai me ensinar mais ou menos a prática da batalha. É que essa primeira batalha não faz muito sentido. Ela é até engraçada de tão pouco sentido que ela faz. Vai falar que pra evitar conflito eu posso conversar. Então aqui tem um boneco de luta. Um dummy. Ah, eu ataquei ele. Quer dizer, eu errei. Eu perdi. Ah, eu ataquei. Desculpa. Ah, interessante. Ela falou que os dummies não são pra atacar. São pra conversar. A gente não quer machucar ninguém. Olha, um sapo apareceu. Eu posso elogiar ele. Ele não entendeu o que eu falei. Mas ele se sentiu elogiado mesmo assim. Aí a vaquinha apareceu, olhou ele feio. E ele foi embora. Você ganhou. É que diz que o quarto... Ela disse que esse quebra-cabeça que a gente acabou de passar é difícil demais pra gente agora. Ela vai deixar isso pra depois. Ela falou, parabéns, você conseguiu. Agora, ela falou que quer um favor. Que eu ande até o final disso daqui sozinho. E ela sai correndo na frente. Eu sei que não tem perigo nenhum que eu já fiz essa parte. Mas você tem que andar bastante pra frente. Até que um momento ela vai surgir e vai falar, ah, eu tava o tempo todo te observando. Parabéns, eu vi que você não tem medo de andar sozinho. É incrivelmente longo esse corredor agora que eu tô percebendo. Aqui, ó. Eu tava atrás desse pilar o tempo todo, Raul diz. Ela disse pra gente não sair dessa sala e ser bonzinho. E ela deixou um celular com a gente. Mas mesmo assim a gente tem que sair por aí, né? Assim que eu sair da sala, ela já ligou. Oi, aqui é a Toriel. Você não saiu da sala não, né? Tem alguns puzzles à sua frente que eu ainda tenho que te explicar. Por favor, não saia. Tudo bem, tudo bem. Consegui salvar o jogo de novo. Menu, item, Monster Candy. Legal. Vou conversar com esse saco. Rabbit, rabbit. Desculpe, mano. Então ele fala pra eu não lutar com ninguém. E surgiu uma luta. Vamos, de repente, consolar. Tá vendo que ela tá meio triste? E pronto. Vem a luta. Meio que é assim. É um pouco bobo, mas eu também acho muito bonito e muito legal. Porque lotar com os ataques, de certa forma, é fácil, né? Perceber ali o sentimento daquele inimigo e conversar com ele de alguma forma. É uma forma inteligente de se combater. E interessante de se ensinar pras crianças. Eu adorei o conceito do jogo. Ah, todos caem. Acho que é só eu fazer isso. Opa. Novamente. Não, não quero lutar, não. Act. Console. Ganhei de novo. Aqui, ela liga. Oi, sou eu de novo. Por nenhuma razão em particular, o que você prefere? Canela ou manteiga de amendoim? Sei lá, não é isso. Mas não sei falar o outro. Canela. Ah, tá bom. Obrigado. Por nenhum motivo em particular. Ela. Oi, aqui sou eu de novo. Eu sei que você prefere canela, mas você não desgosta de manteiga de amendoim, né? Ou... Eu sei que você prefere o outro, mas sabe como é? Ah, tá bom, tá bom. Deixa pra lá. Obrigado. Obrigado pela sua paciência. Muito engraçado essa mural. Opa, não. Yes. Aí aqui eu já tenho um labirinto. Se eu não me engano, eu já passei por ele, mas eu não sei. Mas eu errei agora. É essas folhas lá em cima. Tá vendo? Eu tenho que decorar esse trajeto e andar por ele lá em cima. Ah, e é isso. O que vocês acharam desse jogo aqui? Eu adoro esse jogo. Eu já joguei ele só um pouquinho, mas eu já achei ele muito, muito divertido. Por 20 reais pra instalar ele oficialmente. Eu acho uma barganha. Ele é um jogo que é possível jogar no Switch. É, mas no Switch ele é muito mais caro. E aqui ele desse tamanho aqui, assim, fica bom. Eu reclamei do texto no início, mas agora esse texto aqui tá perfeito. Não tem nenhum problema, dá pra ler muito bem. Pra instalar nesse console aqui é exatamente o mesmo processo. Só você instalar o Humberports. Por dentro do Humberports, instalar o Undertale. Tirar o cartão. Colocar os arquivinhos que você extraiu. Mudando a extensão do arquivo .sh que você baixou do site. Pro formato GZ. E pronto. Galera, espero que vocês se divirtam jogando esse jogo. Eu vou fazer depois uma live jogando ele por mais tempo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Não é Victoria e Minim como sempre. Eu volto. No estante. Eu vou fazer parte dessa jornada.